Boa noite, vem aí mais um Estado de Graça. É verdade, hoje vamos fazer uma nova ligação à Casa dos Degredos. Olá, Teresa. Olá, Cátia. Olá, Susana. E olá, é mais um elemento muito especial, que é um bocadinho esturricado, que é a Fani. Vamos também ver o Isaltino Moraes na prisão, as coisas que estes autores inventam. Como é que é possível o Isaltino bater com os costados na píldora? E vamos assistir a uma aula de Jorge Jesus nas novas oportunidades. Se o Figo puder a ser doutor, os Jorge Jesus também puderem. Com tudo isto e muito mais, com o quinteto do costume, como é que nos chamam na rua, Joaquim? Os Cinco Magníficos. Os Cinco Magníficos. O Manuel Márquez. E o Joaquim Monchito. E o Eduardo Madeira. E a Maria Rua. E eu, que sou giríssima e não preciso de apresentação. E o Giba, com o seu Trio Royal. Boa noite, mundo. Diz que a Europa está a respirar de alívio, depois do perdão de 50% da dívida grega. Foi um gesto muito bonito, sem dúvida. Quase tão bonito como o Joaquim Monchique ter perdoado metade do dinheiro que eu lhe podia mostrar para comprar um carro novo. Obrigado, Monchique. Tens um coração de ouro. Meu querido, o maior que a caixa, nada. Pois falamos sobre isso. A Grécia pediu perdão da dívida, sim, senhor. Mas o que continuamos todos a crer é que nos peçam desculpa pelo Euro 2004. É verdade. Ah, e já agora, pelo Demis Russos. Pelo Demis Russos. Só justificava bem. Goodbye, my ear, goodbye. Não, 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 não. Não, 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 não. Entretanto, os senhores lá em Bruxelas, já vieram garantir que a situação da Grécia é única e que Portugal, por exemplo, nunca vai ter que pedir perdão pela dívida. Mas nós também temos de pedir perdão à Europa. Aliás, já devíamos ter pedido há muito tempo, pelo Durão Barroso, que nos desculpem, Europa, pelo menos 50% do Durão Barroso. Ah, isso é verdade. Ah, ah, e já agora vamos pedir desculpa ao Irão, que é ao lado do Iraque, pelo Carlos Queiroz. Mas sabes, Monchique, que não é disto tudo, quem tem razão é o Medina Carreira, quando diz que esta crise é como o Estruvante. Nunca mais acaba. Vamos ligar a Rádio Estruvante. Oi. Sem mais e menos. Um dia, hein, assim, cinco azul. Temos que sintonizar que não está a apanhar bem. Vamos lá ver. Outra, outra do Estruvante. Ai, ti, amor, calcão se esforço, Deus aforço. Ora, tu se tivesses franja, sinais na cara, menos 20 anos, não, mais 20 anos. Ficavas igual ao Luís Preso, cantava mais um bocadinho. Era uma casa, a mãe, era uma casa, a mãe. Muito bem. Eu era capaz de ficar aqui a noite inteira, mas vamos ouvir outra voz, a voz da Casa dos Degreses, das casas mais famosas de Portugal. Vamos falar com a nossa Teresinha Guilherme. Boa noite, Teresinha Guilherme. Olá, olá Norte, olá Sul, olá Oeste, olá Leste. E a Leste andam também os nossos queridos concorrentes da Casa dos Degredos. Hoje, como todos sabem, é domingo na TVI, é dia de Opinion Makers. E não me estou a referir ao professor Marcelo, estou-me a referir ao nosso painel de especialistas, que são uma especialidade a dar opinião. E hoje vamos saber qual a opinião deles sobre os assuntos internacionais. E quem é melhor para falar dos assuntos internacionais, que é a nossa imigrante Fali, que me estão aqui a dizer ao ouvido, que já está no confessionário. E é para lá que vamos. Ô Fani, então está a dormir, querida? Olá, Teresa. Sabe que eu tenho a peneira do sono, por isso eu estava aqui. Ah, querida, a peneia do sono, a peneia. Não, é mesmo a peneira do sono, porque eu, mesmo a dormir, Teresa, eu tenho sempre razão. E será que eu também tenho razão, quando acho que o João M, a tira da razão, há razão de ser tão giro, Fani? Eu até estou tonta, Teresa, não percebi nada. E eu perco tanto tempo em casa a inventar estes trocadilhos, para dar alguma alegria a este concorso. Querido, vai admitir, de uma vez por todas, que está ou não apaixonada pelo João M. Ah, que disparate, dona Teresa, eu só tenho olhos para o meu dia, o guinho, e lá para o meu enfiar na cama do outro, não quer dizer que gosta de ela, Teresa. Olha, e estamos de acordo, uma coisa inteligente, Fani, isso até merece palmas, não quero dizer-lhe que a gente se enfiar na cama dos outros, que esteja necessariamente apaixonada por eles. Mas, ó Fani, eu acho que você é um bocadinho dissimulada. Muito obrigada, tira ação. Oh, querida, não era um elogio. O que eu acho é que a Fani nega tantas evidências, que até me faz lembrar aquele ministro de informação do Iraque. Eu esse filme nunca vi, Teresa, mas vi outro filme muito bom, que é o Impaciente Inglês. É possível? O que é que uma pessoa responde isto? Não, ó Fani, para mim, você acha ainda que o Kadhafi está vivo, querida. Olha quem está aqui, o seu pai. Ó pai da Fani, boa noite, obrigada por ter vindo. Como é que se chama pai da Fani? É pai da Fani. Isso agora também me interessa, não quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer que acho lamentável vocês estarem com estas ensinações, que a minha filha nunca andou com este tal Kadhafi, não é? E se andou, já o esqueceu, já o esqueceu. E estou aqui para limpar o bom nome da minha Fani, estou aqui para limpar o bom nome da minha família, e estou aqui para limpar o bom nome da minha Fani. Oi, como diria a Cátia, agora é que o nível de Icaí neste concurso subiu. Ó Fani, quer dizer alguma coisa ao seu pai, querida? Pai, papai, sim, papá, pai, tenho tantas saudades do teu comer, pai. Eu acho que não me enrolei com esse Kadhafi, sinceramente, a menos que ele seja mais gero que o meu Dioguinho, porque se calhar, se ele é mais gero que o meu Dioguinho, se calhar também marcha lá. Olha, ó pai da Fani, não se importa vir ali e ver se eu lá estou? Está bem. Ó querida, o Kadhafi já não marcha para lá nenhum, porque está morto. Isso para mim é tudo mentira. Ó querida, não é mentira nenhuma, nós temos imagens que provam. Isso é tudo manipulado, porque eu, por exemplo, eu faço muito mais coisas dentro da casa, mas depois é que mais minhas cenas, como o João M, vocês aí fora, só mostram que vos interessa. Precisamente. Ah, isto é tudo uma cavala contra a minha filha Fani, porque esse Kadhafi é da mesma massa que o Dioguinho, porque foi eu que arranjei o permis para o Dioguinho beber lá na Suíça e para o oposição de trabalho e ele agora faz uma coisa dessas. Ó pai da Fani, eu tenho para mim que o Kadhafi era ligeiramente pior que o Dioguinho. Ah, já, devido bastante, devido para o cu, bastante. Ó homem, o Kadhafi foi autor de um genocídio. Para mim, podia ser autor de milhares de mortes, milhares e milhares de mortes, que era sempre melhor que o Dioguinho, para mim. Eu queria-me dar muitos beijinhos para o Dioguinho e também posso mandar uns beijinhos para esse Kadhafi e se ele quiser fazer genocídio comigo, eu estou sempre a pronta. Oi, eu até lhe dava um bocadinho de minhágua, mas eu digo, ó querida, não diga uma coisa dessa. Ó Tereza, eu sou muito sincera. E a Tereza sabe também como eu, que uma mulher tem as suas necessidades, não é? Assim, assim, se a minha filha gosta de genocídio, eu e as pessoas, a minha família, as pessoas todas em Zurique, todos nós apoiamos a minha família. Pronto, ó, genocídio fazem vocês os dois aos meus neurônios. Eu vou para intervalo, porque já estou a oxigenar. Ó, me beba um bocadinho da minha água benzida que você está carregado. Nós já voltamos. Ó, diga-me cá uma coisa, ó Pai da Fani, isto já é uma pergunta off the record. Como é que, assim, consegue comer caldo verde com este bico? Olá, bem-vindos às novas oportunidades. Este programa pretende enfiar-vos na Mona. Cinco anos de matemática, filosofia, português, línguas estrangeiras, etc. Tudo isto em cinco minutos. Portanto, como não podemos perder tempo, vamos começar. História. Dom José Ricos batia na mãe, Portugal descobriu o Brasil, depois deu-se o terramoto e depois deu-se o 25 de Abril. Já entendido? Diga, Jorge Jesus. Em termos do que a mister disse, eu não posso concordar porque o tsunami e o 25 de Abril do futebol português é a minha própria pessoa em termos de tática e de gênio. Oh, Jorge Jesus, não interrompa, por favor, porque nós só temos cinco minutos e depois vocês saem daqui com o diploma, mas sem saberem nada. Eu não posso ser o bode respiratório de uma situação destas, porque o Luís Figo é sobre o nível de uma revista VIP que eu li, que o Luís Figo fez o 12º ano nas novas oportunidades e depois fez três filhos a uma sueca loura de toda a Boa Zona e eu gostava disso. Oh, Jorge Jesus, tenha paciência, mas temos que prosseguir. O Jorge está a três minutos de receber o seu diploma, portanto, vamos a isto. Matemática, um comboio vem a 80 quilómetros a hora e cruza com outro comboio que vem em sentido contrário a 100 quilómetros a hora. Pergunta, onde fica a estação de Campanhã? Diga, Jorge. Fica no Porto. Correto. Passaram-me todos a matemática. Por que a CES, porque quando o Focal era para vir para o Benfica, ele ligou-me com o que chegou a Portugal. E nós temos que passar à filosofia, Jorge. Mas é uma história que eu posso contar-vos, porque não me tem problemas, e a Cordinha, ele chegou, não é? E ele disse-me, ei, já estou, já cheguei, ei. E eu, mas onde é que é que tu estás? E ele, companhão, cunhão. E eu disse, é, mas era em Santa Polónia que estava combinado. E tivemos ali na conversa que nem dez minutos já tinha assinado pelo Futebolco do Porto. Filosofiar. Sócrates disse que só sabia que nada sabia, Kant era alemão, e Descartes disse que pensava logo existir. Lilica Nessas disse que estar vivo é ao contrário de estar morto. Há dúvidas? Diga, Jorge. Jorge Jesus disse, vocês três, vaiam ali para o miolo do terreno e façam um quadrado. Línguas estrangeiras. Adió, adieu, alfiderzing, good bye. Amor é amor, mais na liba diga, Jorge. Eu, a nível das línguas estrangeiras e também mesmo a nível do balneário, falo bem. Português, brasileiro, espanhol, argentino, paraguaio, uruguaio, bélgico, sérvio e também digo umas boas c****** a nível de margem do sul. Muito bem, então passou com distinção. Os nossos cinco minutos estão quase a acabar. Infelizmente não vamos ter tempo de ler Viagens na Minha Terra de Almeida Garrete. Sei que há uma pena, tenham calma, faltam apenas dez segundos. Ciências, alface é um mineral, um vegetal ou um animal. Diga, Jorge. É uma salada. Considero a resposta certa. Passaram todos com distinção. Muitos parabéns. Toma lá, figa e embrulha, também já sou doutor. Estas gerais são muito boas, muito boas. Muito boas. Até aquela mais velha vai muito bem. Bom, Maria, o que é que tu me dizes desta história de um quarto dos deputados ter um segundo emprego pago? O que é que me dizes disto? Compreensível, Ana Bola, compreensível. Toda a gente sabe que um deputado ganha pouco chio. Pois ganha, pois ganha. Bom, basta ver o que o Duarte Lima teve de fazer para ganhar mais algum... Essa é que é essa, se bem que uma coisa peço que é certa. O que é que peço? Ele conseguiu o seu objetivo, Ana Bola. Ah, sim? Sim, porque ele temia que Rosalina Machado o acusasse por fraude por causa dos 5 milhões e diz, dá-me ideia que ela já não acusa... Não sabemos. Muito. Ainda pode virar aquele programa do TVDD. De facto, ao pé de uma acusação de homicídio, já ninguém quer saber desses milhões e diz, não é verdade. Mas espera aqui, quem também anda abdudaços com a justiça é Narciso Miranda, visto como de repente eu incorporo assim uma densidade... Isso está muito incorporado mesmo. Narciso Miranda está a ser investigado pela PJ por ter tentado burlar o Ministério da Saúde. Não estou de acordo, duvido muito que seja culpado. Eu ponho as mãos no fogo por qualquer autarca. Ai, pois, pronto, então se calhar vais ficar com uma queimadurazinha terceiro grau. Um simpunão vou buscar a malinha dos primeiros cortes. E-me-me, e-me-me. E eu disse ao gajo, vai tu. E ele disse, vai tu. E eu ainda lhe disse, vai tu. E-me-me, exaltina. E eu venho exaltina. Quero dizer, exaltina. Estão exaltina, estás aqui outra vez? Ah, pá, o que é que queres? A justiça, esta justiça é uma vergonha. É uma vergonha. A juíza esqueceu-se que eu tenho um recurso no Tribunal Constitucional. Um recurso? E desta vez é o que, exaltina? Então, como eles recusaram aquele recurso para eu ser julgado por um Tribunal de Júri, agora puse um recurso para ser julgado por um Tribunal de Júri. Aliás, por um Júri dos Ilus, que não é melhor. A minha prisão é um erro. A minha prisão é um erro. A minha prisão é um erro. A minha, do Cajé, do Tosé. É um erro que posso perguntar a quem fizeres. É um erro que posso perguntar a quem fizeres. Então o que é que se passa aqui? É pá, nada de novo. Desde que tu te fostes embora, a gente ficou pronto, assim, sem alegria de viver. A única coisa que a gente, pronto, ainda gosta, é aquela fonte que tu puseste no pátio com a cruz. A malta grama, a brava aqui, a garota... Mas, exaltino, queira acompanhar-me, por sós favor. Então, mas o que é que se passa? Tenho ordem para assaltar. Ah, finalmente fez-se justiça neste país. Primeiro que eu não via-te à parede. Pessoal, vou só acompanhar-me, exaltino, exaltino. Ah, exaltino, exaltino. Ah, isto exaltino. Oh, claro. Foste-me a ser para me jogar aderto? Ah, é sim, isso é que é. Isso é que é. Vamos acabar comigo. Oh, exaltino, exaltino, exaltino. Ah, estou exaltino. Voltaste outra vez, exaltino. É verdade, é verdade. O que é que foi agora? Eles esqueceram-se... Ah, esta justiça é uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Eles esqueceram-se que eu entrepuso o recurso, não é? Para me lavar e o rabinho com água de rosas, durante a audiência. E é prisão que eu erro, é? É a prisão que eu erro. A tua prisão, a minha. Olha, eu estou aqui há sete anos injustamente. É o que é. É sim, é sim. Eu vou-vos dizer já uma coisa. O que eu vou fazer, enquanto cá estou, vou aproveitar é fazer mais uma exaltinada. Mas aqui, a galera... E agora é o quê? Agora vou fazer um túnel daqui, daqui 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 da Estrela de Ouro. Pode ser até daqui, abre aqui um buraco. Mas aqui daqui um túnel daqui, portanto, do refeitório da prisão, até o aeroporto. Ou então, melhor, melhor, melhor. Faço uma carruagem tipo a douera, já sabe tu. De aqui até o aeroporto, hein? É o exaltino. É o exaltino. É ele, Paulo. É o exaltino, quer acompanhar-me, faz favor. Oh, olha, lá está. Lá está, porquê? É pá, não me acredito. É pá, não me acredito. Ah, lá está. Descobriram, descobriram. Nem perdão foi o erro, pá. Nem perdão é. A justiça afinal funciona, Paulo. É o exaltino. 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 Oh, exaltino, depois de almoçar, a gente vai jogar a lerpa, mas não é a Cigarza. Esta, desta vez, é a Sabonete. Alguém vai ficar... Oh, exaltino! É o exaltino! É o exaltino! É o exaltino! É o exaltino, voltaste? É, tinha que voltar. Esqueceram-se, esqueceram-se. Esqueceram-se, esqueceram-se, é uma vergonha. Esqueceram-se que eu tenho uma carta, uma carta, quem está esta carta? Oh, diz assim, você está livre da cadeia, esta carta pode ser conservada até o exaltino. Oh, então, minha vida, está aqui para toda a gente ver? Eu não posso estar preto! Não posso estar preto! Exaltino, mas esta carta é do monopólio, exaltino. Eu não me interesso, não me é que é esta carta. Foram os meus advogados que me arranjaram. Eu tenho que estar solto. Esta carta diz que eu tenho que estar solto. É o que diz aqui. A minha prisão é um erro. Também é minha, é um erro. Só que tu folgas muito mais, exaltino. Ah lá, dá-lhe. Não, mas eu estou... Oh, ahá! Luz, exaltino, quero acompanhar-me. Ahá, viram que eu tenho a carta que diz... Quem foi a mora desta vez? Eu não posso perder o doutor enquanto ele tiver esta carta. Pronto, cá está. Meus amigos, minha prisão foi um erro. Meus amigos, esta justiça finalmente funcionou. Muito obrigado a todos. É, pá. É, pá. Lá se vai a única diversão que a gente tinha aqui na prisão. E aí, pá. Olá outra vez, olá Fisquinho, olá em inglês, olá em italiano, olá em alemão e olá em desenhos, que é o que nós temos que fazer para que as nossas concorrentes percebam conceitos tão difíceis como o que é um alpete. Elas podem não saber onde é que fica a capital de Espanha, mas já tiveram relações com representantes de todos os continentes. Pois é, já adivinharam, estou a falar da Suzana e da Cátia, que me estão aqui a dizer ao ouvido, já estão no confessionário. Queridas, olá Suzana, olá Cátia, já tinha saudades vossas. Olá Tereza, então este meu nome está de resto, que a voz me deu, foi uma grande perenda. Oh Cátia, Cátia, a Cátia já descobriu onde é o alpente. Ah, claro, as pessoas acham que a Cátia não tem cultura em geral, mas é mentira, o alpendre fica na muçulmânia. Oh querida, eu até vou beber um bocadinho a minha água benzida. Muçulmânia, querida. Sim, é o continente onde ficam os países começados por alpendre, alcorão, alcaeta, alcoju. Algarve também faz parte, querida. Deve ser, Tereza deve fazer. Oh Suzana, querida, não lhe vejo a cara, endireite-se lá. Ai, olá Terezinha. Oh Terezinha, nós vivemos no Algarve, mas não somos muçulménicas. Também era o que faltava, andarmos de borca. Gastei eu tanto dinheiro a pôr estes litros aqui no peito, para depois só se ver os olhos. Oh Tereza, será que se pode pôr silicone no olho? Oh Suzana, isso agora não interessa nada. Olha, o que me interessa, porque sou um bocadinho curiosa, é saber o que é que vocês têm a dizer daquelas cenas tórridas esta semana na casa. O que é tórridas, Tereza? Oh querida, querida, tórridas, uma cena tórrida é uma cena ousada. Oh, e uma cena ousada? Oh, até está a falar aqui da Susana, que ela já arredou o algarve inteiro. Olha lá, tu queres dar uma estona, dona, ficas a ver bem das três vistas. Não, não, se queres bater-me. É lá, é lá. Olha, a única coisa que me consola, ele vai contar. O que disse agora não interessa nada, a única coisa que me consola, dizia eu, é os airbags da Susana, que assim mesmo que vocês entrem em colisão, estão protegidas e ninguém se magoa. Ai Tereza, que mania vossa, sempre a falar dos meus peitos. Isto não é nada especial, quase não se vê. Oh querida, eles mal se vêem, eles vêem-se do espaço, Susana, como a muralha da China. É a muralha da China e os peitos da Susana. Onde é que isso fica, Tereza? Então, Cátia, Cátia, respira e pense, muralha da China, o que é que lhe parece? Não sei, vou dar uma pista. É o snack bar do Pau China, em Vila Moura, Ana Marina. Bom, o que eu queria é que vocês comentassem as cenas escaldantes que passaram à noite e que deixaram escaldantes, os ninos, a escaldar. Aqueles movimentos debaixo dos lençóis, até me fez lembrar aquele anúncio da Sushar Express. Aquilo era uma escalada, querida. Escalada, escaldantes? Ai, a Tereza está a falar. Deu pôr a boca no p*** do Marco, ou o Marco pôr o p*** na minha bagageira, ou o Marco pôr o p*** na minha p***. Isso para mim é trabalho, Tereza. Ai, de sorte que me deram. Ai, tirou-me as palavras. Bom, oh, querida, vocês não sentem que a vossa privacidade, com essas cenas, fica um bocadinho violada. Ai, é, gostava de ser violada. O mar, o cartes, o pau, por todos, e até pela voz. Bom, eu vou desistir. Vocês querem mandar beijinhos para alguém? Eu quero, Tereza. Quero mandar beijinhos para todos os meus clientes do Sul de Espanha. Quero mandar beijinhos para todos os meus clientes do Algarve, para o Universo inteiro. Olha, gostava de ir ao Universo, só durava e mesmo. Oh, Cátia, querida, o Universo é onde nós estamos, querida. Oh, está na venda de pinheiros? Está a pedir bem, Tereza. Poxa, pinheiros, que a pessoa não há de filha, não são de uma ciclopédia. Oh, Dadinho Medeira. Sou eu. Vocês já ouviu aquela notícia da Irlanda que mete uma cantora pop católica? Um ex-militar, um ativista gay e um poeta? Isso é a casa dos segredos lá deles, não. São os candidatos à presidência da República. Nós cá também já tivemos um candidato poeta e agora já só faltam os outros três. Que eram o candidato poeta? Era o Manoel Eger, Manoel Eger, poeta. Cacedor, gasóleo. Então, olha, o ex-militar podia muito bem ser o Telmo, do Big Brother. Ele agora não anda metido na política. É tudo uma guarita. Vamos na tropa. Para cantora pop católica, temos Ana Malhoa. Ana Malhoa? A caliente Ana Malhoa. Pronto, a parte pop eu percebo. Mas qual é a parte católica, Dadinho? É que eu quando olho para a Ana Malhoa, pá, eu benzo mal. Quanto ao ativista gay, podia ser, olha, podia ser aquela bicha que odeia bichas modernas. Odeio bichas modernas. Nojentas, pá. Aquilo vê-se que é um homem com ideias a sério. Ativista. Com eles no sítio. Por falar de coisas que não interessam nada, vejam só a Sucia Light, que vem falar com a nossa querida Marta Light de Castro. Olá, devem estar a achar estranho ou não estar no meu cenário habitual. Mas como eu já entrevistei todas as figuras públicas, incluindo a Mónica e o Rubim, vim à procura de uma senhora para entrevistar e encontrei uma que não é muito conhecida, mas aparece muito nas revistas Cor-de-Rosa. Até lhe chamam a Brigitte Bardum, portuguesa. Olá, Brigitte. Eu peço imensa desculpa, mas eu não sou o Bardum. Na realidade, sou a Brigitte, porque toda a gente me acha parecida com a Brigitte Bardum. E os meus amigos até me desejavam uma alcoolha que eu acho particularmente divertida, que é a cota das vezes. Não percebi. Não, mas voltei a imensa piada, só não me rio porque não posso. Oh, Brigitte, eu sei que a senhora já fez várias operações. Está-se a referir a operações que é plásticas? Não pode ser, porque eu nunca toquei na cara. Talvez estais a referir a operações de trágito, não é? Operações de tópio. Mas não, eu realmente tenho um automóvel fantástico, mas nem sequer conduzo. E não é porque não veja bem. É porque eu tenho realmente um motorista que me leva à toa lá. Desculpe, eu insisti, Brigitte, mas são operações cirúrgicas, porque a senhora tem um ar tão juvenal. Oh, minha querida, é verdade que eu tenho um ar muito jovenal, esta juvenalidade é uma coisa que vai de diante para fora. Porque eu trato o espírito. E como é que eu trato o espírito? E tenho imensas velas acedas em casa com aromas, pratico Raykman e tenho a cabeceira da cama virada a norte, porque lá em casa somos todos do fenêmen que sois. Mas, sabe, desculpe eu insistir, mas tenho certeza, se calhar a senhora fez e não se lembra. É como eu com os homens. Já fiz tantos, tantos, tantos que não me lembro. Por acaso, no outro dia até me ligou um, que eu não me lembrava, que era o Mózer, que eu disse assim, Mózer, mas que é? Adeus, Mózer, aquele do filme que agora está a fazer teatro com o Diogo Infante, será esse? E depois liguei o telefone e pensei, ai não, pera, pera, Mózer é um futebolista, mas eu dos M's não cheguei ao O. Fiquei no Mózer, não sei se calhar é isso. É tão engraçada que eu me digo, só não me rio, porque não consigo, porque se eu disse, vemos agora, diga-me alguma coisa, nós estamos aqui, para você falar da sua vida ou da minha? Ai, da sua? Não, não tem nada para me perguntar. Oh, tenho, tenho, tenho aqui até montes de coisas que me escreveram nos cartões e também me fizeram ali para eu dizer, só que eu enfarelhei-me, ah, está aqui, coisa, é, é, portanto, a Brigitta, ao que parece, começou numa coisa de estética, não foi a sua carreira. Não sei se é mentira, isso são pessoas que andam aí fora que me querem coluniar, é de mentira, é colónias, é só colónias. A minha carreira, na realidade, começou quando eu me casai com o meu marido, que é construtor civil. Ah, percebo muito bem, eu construtor civil, foram todos por causa das mãos-ogas. Não, isso é trolhas, as mãos-ogas são trolhas, a minha vida é construtor civil, depois do meu casamento, inscrevi-me no G7 e fui parar a Canas. A Canas? Não, a Canas. A Cana, eu sei que é Cana, porque o pai da minha filha é cineastro. Oh, oh, querida, não insista comigo, porque eu sou viajadíssima, fui para Canas, chego a Canas, o que é a primeira coisa que me fazem, metem-me nas mãos o quê? Uma Ferrara. Ferrari, está a ver, a senhora já está de tal maneira operada que já não fecha a boca para dizer-nos isso de você. Eu já lhe expliquei, eu já lhe expliquei que nunca toquei na cara. Eu aceito que se faça uma lipoaspiração, que se tire qualquer coisa, que se pule espacinho, a cara nunca se pode mexer. Que as pessoas ficam diferentes, ficam outras, e chegam ao espelho e não se reconhecem. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente assustadora. Olha, por acaso você ia estar aí com conversas de chacha, não está em um daqueles vídeos que eu ia estar a chorar? Ai, tanque, é de um amigo seu, só que também, eu tinha aqui o nome dele, só que também já me enfaralhei toda. Realizador, impartas-te para o vídeo do amigo da Brigitte. Querida Brigitte, eu diria-me para te fazer esta surpresa e falar da nossa amizade, que já dura desde 1970 e tal, quando eu comecei a dar os primeiros passos nas cirurgias técnicas. Eu não dou qual, mas com saquei os meus necos. Queria dizer, tu foste um excelente cobalho e ainda hoje não há semana nenhuma que não nos encontremos. Ora para ver um confusão, ora para fazer um perifício, ora para pôr um botox. Eu não conheço a escola, mas o que é que nos fizeram? Eu sei que a Brigitte está muito emocionada. Não, não, eu até digo, eu até chorava um bocadinho, só que também não posso. Não pode, no fundo, por causa das operações, não é? Oh, avinha, eu já expliquei que eu nunca me sei na cara, eu nunca posso, porque tenho um problema nos meus sacos lacrimejais. Oh, querida, assuma ao menos uma para os nossos telespectadores. Pronto, fiz uma. Ah! Oh, bendice, eu só me alimento a frutas, só, só frutas, vai, de vez em quando eu gruto, mas é frutas. E então, peço à minha criada que me corte uma talhada de mancia. Ela corta mancia gigantesca, corta uma talhadona, que eu vou tentar dar uma trinca naquilo, o que é que eu engulo, uma pérfida, uma pérfida, uma pérfida, a loja, se no intestino, tenho que ir de xarola praticamente a fazer uma peritonose, porque de resto, mexer na câmara, não mexe, e quero dizer para as câmaras, nunca mexam nas caras, porque ficamos que parecemos uns bolos, não é o meu caso. Ora, aqui estão as inventas, faz sentido. Obrigado, é? Obrigado, é? Obrigado, é? Obrigado, é? O chefe recomenda para hoje os filetes à laigló, ou então as bifanas à la relote. Ai, mas isto está-me afirme essa, até tem chefe, como há aquele programa na televisão, o Mister Chefe, que eu não estava a dizer. Não, minha senhora, é chefe, é como a gente chama o gerente, a gente quando quer chamar o gerente, chama. Oh, chefe! Olha, eu quero aqui o cabrito à padeira. Pronto, e para mim pode ser o bacalhau à minhota. Até em lugar do cabrito à padeira e do bacalhau à minhota, os meninos não ficavam bem servidos com uns filetes à laigló e umas bifanas à la relote. Mas já não há cabrito? Não, o cabrito fugiu com o padeiro. Até o bacalhau. O bacalhau fugiu com a minhota. Estou brincando, estou brincando. Não, nós já não temos esses pratos desde agosto, por isso a única coisa que temos é o filete à laigló e a bifana à la relote. Pronto, para mim pode ser a bifana. Bifana, para mim pode ser filetes. Sai uma de bifanas e uma de filetes no capriche. Não é uma de filetes, para mim é meia que eu não tenho apetite. O filete passa à meia no capriche. Está bom, vossas, vossas. Pode servir, vossas. Mas, oh, oh, ouça, que serviço é este? Então o senhor está a servir o nosso vinho às outras mesas do restaurante? Não faz sentido nenhum. Aquele cavaleiro é das finanças. Desde que o Iva passou a 23% nos restaurantes, o Fisco leva sempre uma talhada do jantar. Só para o senhor Fisco, fiquem-nos com o quarto da garrafa. Ah, pois é. Quer dizer, isto eles é que sabem. Os filetes à laigló são para a senhora. Não, realmente, isso está com um aspecto frio. Posso servir? Pode, com certeza. Comença. Então, o senhor do Fisco tem de me dar uma cuidada também nos filetes. Ah, ah, olha, serve-se por onde? Só para uma coisa. Então eu peço meia doce e agora o que eu tenho para comer é o arroz? Oh, minha senhora, isto eles é que sabem. Olha, serve-se por onde? Então agora eu vou me afrascar em arroz. Olha, o que é que é? Hidratos de... Com o cavaleiro, não é? Ah, pronto, estou difícil de ver com o que é. Então, aliás, com o que é? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Então você vem com o metade do prato? O metade do prato foi para o cavaleiro das finanças. Por amor de Deus, deve-te ter uma lista de alçado. Não faça isso. Ontem, um contribuinte ficou sem um arroz de mata, reclamou. Veio o inspetor das finanças, cativaram-lhe um jantar. Shhh! É que é muito isto, até levam os rabanetes, aqueles rabanetes trabalhados em rosas, não é? Eles é que sabem. Eles é que sabem. Eles é que sabem. Talvez uma batalha, porque agora fiquei com arroz. Ah, óbvio isso. Ah, que bom! Ora, aqui estão duas muças casanas, a caberia. Isto, as sobremesas fazem pagamentos por conta. Há, pois, porque havia muita gente a fugir com a mousse ao fisco. Isto é o seguinte. O homem das finanças meteu a colher dentro das nossas mousses. Isto para mim tem limites. Vamos embora. E já não aponha-nos isto. Não aponha-nos isto, Ivone. Isto é conta. Isto é para cima. Ainda deixas gorjetas da manhã que as vidas falam. Este homem não tem culpa. Olha, este não foi. Está! Pstã! Onde é que ias camaná? Oh, piado. As gorjetas são para mim, então. Mas o que é isto? Então, se quiseres, vens cá a jantar, tens é que fazer daqueles gajos da Segurança Social. Porque eles também nos levam muito a guito. Porque isto, eles é que sabem. Esta, esta gente realmente. Ai, que chique você está hoje. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada. É para dar um certo tom ao stand-up. Com que, então, a mulher do Madoff deu uma entrevista a dizer que eles tinham pensado suicidar-se quando o escândalo rebentou? É, eu achei curioso a senhora dizer que não se lembrava de quem é que foi a ideia. Ah, aliás, uma coisa muito comum. Ah, e tal, decidimos suicidar-nos. Mas eu não estou nada a ver. Quem é que teve a ideia? Talvez tenha sido uma prima afastada que foi jantar lá a casa no outro dia. Talvez, talvez, talvez. Outra passagem da entrevista que me prendeu a atenção foi quando a senhora disse de ter tomado comprimidos, mas álcool não. Isto porquê? Por ter medo de vomitar. Ah, lá está outra coisa muito comum. Uma pessoa não ter medo da morte, mas ter medo do vómito. Com certeza, morrer ainda vá agora de vomitar. Não, não. Mal. Bom, por acaso, os portugueses deviam pensar duas vezes antes de forem fora do organismo qualquer tipo de comida. Ao preço em que as coisas está o meu menino. O pior é que o único produto cujo iva se mantém no mínimo é o que causa mais enjôos e tonturas. O vinho. Sr. Secretário de Estado, eu acho realmente que nós estamos na medida corrupta. O que é isto? Quem é que pôs vinho nos copos d'água? Isto é mais uma partida sua, Sr. Secretário de Estado? Não, 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 juro que não, 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 não. E aquela coisa do Ministério ter ficado às escuras também não foi ideia minha nem foi partida nenhuma. Foi uma medida de poupança. Foi uma medida de poupança? Então você fecha-me a luz, eu vou a escada abaixo com o rabo estulado que quase não consigo sentar e foi uma medida de poupança. Quem foi o responsável por isto? Foi ideia sua? Foi ideia minha? Sim. Eu é que fui o responsável. Então quando decretou o que o iva d'água passava a taxa máxima deixou o vinho na taxa mínima. Ó diabo, estou com ideia minha. Então agora como é que eu tomo os meus banhos de imersão? Não, mas eu não estou a falar da água canalizada. Estou a falar da água engarrafada. Eu estou a falar também da água engarrafada. Você achava que eu tomava banho de imersão com água de Epal? Uma água que vem sei lá de onde o Japão está toda contaminada. Eu quando quero tomar um banho de imersão enche a banheira de aviã. Se não há aviã, vai fastio. A pele não fica tão boa. Então promulgamos isto? Agora não se diz promulgar. Agora se diz-se, vamos brindar. Como dizia alguém, beber vinho é dar de comer a um milhão de portugueses. Quem é que dizia isto? Era o Sá... 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 Sal e pimenta? S... Sá... Saltapecinhas? Sá... Sá... Centena-lopes. Era o de Centena-lopes, devia ser, ele gostava dos pepónis, tchin-tchin. Bem, vamos almoçar. Um dia, Sra. Ulrís, é lá que estou, faz-nos favorito, obrigada. Mh-mhm... Tá mal, isso, tá mal? Tem certeza que é o costume? Tenho. Então, é uma bica escaldada. É o costume. E porquê? Não posso. A cuiva do cafezinho subiu para 23%. 23%? Isso é um exagero. Então, realmente, olhe, dê-me um refrigerante. Pronto, pode ser coisa de ananás. Não, mas é. Os refrigerantes também subiram para viver este presente. Também? Foi, foi. É ela. Olhe, uma grosa-lhe. Ah, mas o problema é que os xaropes também subiram para viver este presente. Também, senhor. Senhor Ulisses, então vamos fazer a coisa de outra maneira. Diga. Senhor Ulisses, o que é que não subiu? Então, assim de repente, o vinho. Pode ser. Ah, muito bem. Branco ou tudo? É, cheio. São sete da manhã e ainda tenho tanto de trabalhar hoje. Senhor Ulisses, sabe lá. Dê-me cá. Está bom. Está bom. Olha. Senhor, um vinho, sim. E cá estou eu. Oh, parabéns. Se tiver um copinho, se faz sabor, desta vez quero. Vinho do Porto seco. Não, vinho do Porto, torne. Ah, torne. A senhora, desculpe, liga-lhe a senhora dona Lourdes, mas se calhar... Se calhar, é? Se calhar, é? Devia começar a fazer menos pausas para café. Eu não posso, eu não posso, Branco. Senhor Ulisses, o meu trabalho é muito estressa. Estressa, estressa. E se eu não faço pausas para café, eu não rendo. Não rendo. E depois há aquela frase que é... Dar é de beber e dar de vinho e dar vinho aos portugueses, que é alimentar, é como dar pão a um milhão de portugueses. Dar vinho ou pão a um milhão de portugueses. Eu sei quem é que escreveu essa frase, foi o gajo, foi o quê? Então foi isso. Quem foi? Foi o reino governante. O reino governante. O sã. 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 Sampaio. Sampaio. Viva pá. A tua saudade ao Sampaio, bens da Marigera, Rita da Lataguna. Tiago, come. Oh tiago, mas porquê é que é esta fita sempre de manhã, Tiago? Estás atrasado para ir para a escola, filho? Não gostas disto? É chocalhoque. Tu é que pediste à mãe para comprar chocalhoque? A mãe foi gastar o dinheiro em chocalhoque, Fica o chocalhoco todo na tigela. Eu acho que o leitinho está a acompanhar o chocalhoco. Meu querido, não é leitinho, é vinho tinto, de patata, que eu não desabava. Eu não quero beber isso. Vá, uma colher para o avô Manel, vai, esta para o avô Manel. O avô Manel também comia sopas de cavalo cansado e chegou ao Catedrático, Tiago. Vá, lindo, não é? Sabes que houve um senhor que houve sábio, Tiago? Eu vou-me sentir contonto. Beber vinho é dar o pão a um milhão de portugueses. Vá, como é que se chamava isso com ele? Já aprendeu esta história? Na aula do professor era o Sã... 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 Sã...brosa, sim, mal sabrosa. Que pena ele ter saído do bem para cá. Ó, Tiago, filho. Ó, Tiago. E o padelegado chamou? Chamei sim, Ricardo. Eu receio ter mais notícias para lhe dar. Então? Então... Vou ter que o despedir, Sr. Ricardo. Despedir? Então, mas porquê? Porque as coisas mudaram muito. Esta nova lei dos despedimentos caiu que nem gins... Caiu que não é uma bomba. Isto caiu que não é uma bomba. Então, mas ainda agora fui eleito o melhor empregado do mês. O doutor até me ofereceu uma garrafa de whisky e... O senhor vai trazer porque é uma garrafa de whisky muito boa de 12 anos e vai entregar-me a mim, quer dizer, ao Recurso Humanos. O senhor vai entregar a garrafinha ao Recurso Humanos. Então, mas porquê que me está a despedir a ciência sem ser mais nem quica? Eu estive aqui a analisar o seu desempenho e o Sr. Ricardo não cumpriu os objetivos. Não cumpri? Não cumpri, Sr. Ricardo. Então eu sou considerado o melhor empregado do meu departamento? Eu até sou o primeiro a chegar. O Sr. é o primeiro a chegar porque quer. O seu objetivo é chegar às nove em ponto. Não é chegar 15 minutos antes nem 15 minutos depois. Percebeu? A que horas é que o Sr. me vê chegar a esta empresa? Doutor Delgado chega por volta de uma e meia. Há uma e meia? Em ponto. Para quê? Para ir almoçar com a Jéssica das fotocó... Da... Da administração. Para ir almoçar com a administração. Doutor Delgado, eu até sou o comercial que mais vendas faz. O Sr. quer falar de vendas, não é? Muito bem. Então está aqui escrito que o seu objetivo são 17 vendas. Agora explique-me, Sr. Ricardo, como é que o Sr. me traz 24 vendas no mês de Setembro. O Sr. me dá a brincar comigo, Sr. Ricardo. Então eu pensei que quanto mais melhor. Não é para pensar. O Sr. não está aqui para pensar. O seu objetivo não é pensar. O seu objetivo é redigir relatórios, entregar balanceiros. Não é pensar. Percebeu? Já me tem de levar, Sr. Ricardo. O Dr. Delgado até disse que ia via bónus para quem ultrapassasse as vendas. Havia. Disso muito bem, Sr. Ricardo. Havia. Mas depois os da contabilidade disseram que eu não podia ficar com as comissões... Que vocês ficassem com as comissões. Você e os seus colegas incumpridores. Ah! Não podes pedir-se a justa causa? Não. Observe. O Sr. está a tornar as coisas muito difíceis. O Sr. vai ter que pagar para sair. Pagar para sair? Sim. Você está todo louco. O Sr. já me fez perder aqui dois minutos do meu precioso tempo. Sabe quanto é que custa dois minutos nesta empresa? Custa 240 euros. O Sr. vai pegar num cheque seu e vai entregar à Leila da Contabilidade. Não. À Leila da Contabilidade não pode ser porque eu já a despedi. Então vai pegar no seu chequezinho e vai entregar-o ao Ricardo Icónomato. Não. Pera lá. Eu despedi toda a gente do Icónomato. Não. O Sr. vai pegar nesse seu cheque e vai entregá-lo à Dona Laurina do refeitório. Não. O refeitório... Eu despedi toda a gente do refeitório da semana passada. O melhor é o Sr. pegar nesse cheque e entregá-lo a mim. Maldonado Salgado. Maldonado. Maldonado Salgado. Tá. E não cruze, faz favor. Posso até... Hiperventila. Foi hiperventilas. Abdominaliza. Sim, só para alguns. Para quem tem aposta do meio como eu. A coisa está muito difícil. Aposta do meio é muito boa. É, mas é. Ô Ana, ô Ana. Diz-me. Tu não achaste como vente... Achei. O quê? Tá bem, pronto. O reencontro do Pinto da Costa com o Special 2. O que é isso? Special... Ah, espera. Special 2. Isso deve ser um bar de alterno, não. Special 2. Não? Não. É o André Vilas Boas. Fizeram as pausas. Eu acho isso, acho isso muito natural. Isso quer dizer que o Presidente do Porto é tão rápido a reconciliar-se com ex-treinadores como com ex-mulheres, não é? Seu doido. Isso é para ele? É. Ah, só vai querer para mim? Não, não, não. Isso aqui só em privado. Ah, claro. Pelo amor de Deus. Quem me anda a preocupar muito, Ana? Quem é? No Porto é o Hulk. A mim também. A mim também. Porque eu acho que ele devia pedir uns conselhos, sabes a quem? A quem? Ao Jesus. Ai, ao Jesus. A sério, achas que o treinador do Benfica pode ajudá-lo, sei lá, a melhorar o rendimento em campo? Ou uma coisa assim? Bom, isso não me interessa muito, mas eu acho que o pode aconselhar a escolher um cabeleireiro melhorzinho. É que o Tadinho tentou fazer umas madejas, tu viste como é que aquilo ficou? Peço um ovo estrelado. Coitadinho. Ai, é lá, Victor. Por acaso deu uma sensação de repente, pensei assim, ela está muito bem informada sobre futebol. Eu quando venho fazer isto contigo tento, tento, estou. Mas explica-me uma coisa que em todo caso me falhou. Como é que o Rodrigo, explica-me, conseguiu marcar o golo mais rápido do campeonato com aquele ouro todo pendurado ao pescoço? Oro? Oro, fio, fio, isto tem um crucifixo que pesa alguns 5 quilos. Quando tem que se correr, não se consegue, o Rodrigo não é o fadista, como é que é? É coentros e rabanetes, no momento do rei, não é esse? É, é coxo, não é? Não, 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 não. Este Rodrigo é um espanhol que é do Benfica, pá. Isso é que é estranho o espanhol do Benfica. Olha, o melhor é falarmos de outras pessoas, o melhor é falarmos de outras pessoas com muito dinheiro para gastar em ouro. Olha como, por exemplo, o Gimba. 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 Parece que o governo vai tirar. O quê? Uma percentagenzinha bem macia. Oh, oh. São só 14% a ir ao ar. Mas vejam bem o que eles dão ao melancia. Ei. São quase 10 mil euros mês a mês. Oh. O Carlos vai sacar eternamente. Ei. Quando é que vai chegar a minha vez? Eu penso ao estado português, e se está chegando à frente. Oh, oh. Os corpos têm todos os bolsos cheios. Só que o eu não sei que sei. Não sou eu, mas muita gente. Diga lá, doutor. Pergunto sem malícia. De forma que isto anda. A miséria vitalícia. Dê-me lá, doutor. A minha supensão. E o fim do mês com o rito na mão. O passo do senhor doutor Gaspar. Não param de falar em sacrifícios. Mas há quem nunca deixe de ganhar. Os seus subos tachos vitalícios. Nima. É para Carvalhas e para as cintas seadas. Receba, receba, receba. Dinamora e António Vitorino. Recebem em magia, abre cadabra. E eu para pagar as contas faço pino. Mas só o cantor presidente é Missuruca. E diz que o corte é só percentual. Pois isso não nos vai trazer ajuda. Mãe do céu, Deus nos acuda. Não há férias nem Natal. É esta a nossa triste situação. Sem surgir ou subvenção. A doença é terminal. Por isso. Diga lá, doutor. Pergunto sem malícia. Da forma que isto anda. A miséria vitalícia. Diga lá, doutor. Sem férias nem Natal. Anda a perder alento. Não ganho para o sustento. O meu problema é Portugal. Para. 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 Tchau, tchau. Tchau.